com o Marek. O Marek é um centro que foi remodelado para transformá-lo para transformá-lo em uma organização militar. E o Marek não acabou de visitá-lo, mas o nível de trabalho está nela. O negócio não está ali na zona que não é preparada para o campo de tiro e também não é tão diferente da última vez. O acompanhamento que o chefe de Estado está a fazer às Forças Armadas, brevemente, não está em condições de inaugurar o Marek. É esse centro de tiro que nós estamos a visitar neste momento. Portanto, os esforços estão a fazer. Presidente da República, muito obrigado por essa atenção que estão a dar às Forças Armadas, porque, de facto, é preciso não ter paz. Criando paz, não nos tem que... ...de facto, calque problemas reais que o país precisa dela. Portanto, daí que eu não agradeço ao Presidente da República, nesse acompanhamento que estão a fazer às Forças Armadas, ao Ministério da Defesa, que é na sede de quase quarta vez que... Quando o centro não está aberto? O centro não está aberto na hora que todos os trabalhos que nós estamos a constatar, como é preciso ainda fazer. Mas não na espera, como brevemente, o centro não está aberto. O centro não está aberto. Não, 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 aí cá vai. E o Ministro da Defesa... É, mantém unha pergunta especial. Ok. Que não pode fazer? Só sabe o que tem uma pergunta? Se não é que cedo ou não, hoje é notícia também, terceiro escola, sargentos e oficiais, e até naquele dia, a gente que nasce aí na ciência turma e nas ciências comunitárias, mantém uma cooperação muito forte com Portugal e também com França, Portugal e não parceiros tradicionais, portuguesas, área de formação técnico e comunitária, nossa área muito avançada, desde o século de julho, é interrompida, mas agora, se recomeço, já o capitão de membro-general de polícia, ano passado, de dúvida-lo, então, essa não pensa como é, não pode capacitar uma força de defesa e segurança, porque, agora, quando tem força de defesa e segurança, essa capacidade, sempre desgraça, como até treinando, agora, não se pensa no futebol, também do sumô, sumô e que é, serviço militar obrigatório, mas com uma qualificação forte, um rigor muito forte, que ela tem vindo detenendo marginais na força de defesa e sobrevisa, nunca não pensa na matagina, nunca não pensa no golpe, e os políticos que podem também enganar neles, não, ela também é uma preparação, porque só vai de ouvir, tem na nossa geração, nunca pode me envolver, não é que eu percebi como eu pude pegar o meu bama dela, tendo a nossa geração, assim de futebol, assim de futebol, então, não ocorria mais, para nós começar preparando um anselmo de ideologia e doutrina, para mostrar como militar, ou polícia, e de paz, pacifismo, o que está fazendo. para mostrar como sai da raiz da aula, para mostrar como a equipe de Suta Tiro, e conta com a equipe de primeira vez que, que fugueira, para que manda-se bem, e está tendo orgulho de Suta Tiro, e está tendo orgulho de Suta Tiro, Um homem determinado, um homem visionário, um homem de conquista, atirador da elite. Afinal, um homem pode tudo conseguir. Um homem atirador nato, afinal, tudo o que a sua excelência sai da raiz, pega, subir por ele na cem por cento e fugia três tipos de arma. Vim batizar já centro operacional de tiro. Depois de... Anos. 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 Amos. É que é o outro, ah sei lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL